Diabro Jumbo! Diabro Jumbo! Diabro Jumbo! Eu odeio os caras muito. Eu tô na ilha do... Eu tô na ilha MGTAU, isso. Ah, tá. Eu tô indo aí te buscar. Pera aí. MGTAU? Sabe o que é MGTAU? Não. Nem eu. Eu acho que eu sei onde vocês estão. Eu tô vendo uma coisa aqui. A gente tá do seu lado. Ahhhh. O que que? Cadê o Jabs? Eu tô na cidade central. Ah, eu acabei de sair daí, cara. Porra, Jabs. Por que que você não ficou parado? Ah, eu acho que eu já achei. Eu já achei. Não, eu já achei. Tá safe. Olha pro céu, olha pro céu. Olha pro céu. Olha pro céu. Olha os guris! Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha aqui, ó Eu tô sendo vítima do Spock e dos seus fechiches, olha Que isso, cara É verdade Palmas, Spock Sai da hora, mano Seja muito bem-vindo novamente Agora você poderia, por favor, fazer a porra do pedido Na verdade, eu sou o pedido Tem outra coisa também aqui Olha aqui pra você, ó Gente, eu tô muito avançado, tá? Eu sou level 35, me respeita, velho Eu tô muito avançado aqui, tá? Ó, Gabs, olha aqui pra mim Fala, calma Eu vimentei o mijo Que isso? Você ficou pelado? Ele é o Mr. Miju Eu sou o Mr. Miju agora Você ficou pelado, cara Olha essa roupa aí Olha o mijão que eu dou pra nós Gabs, cuidado, tá ventando muito aqui, velho Como é que ativou o PVP mesmo? Que eu queria dar um soco na boca do Guinness aqui no jogo Vai, tenta, vem Vem, tenta Caraca, velho Daiane dos Santos Games, velho Vamos fazer um novo jogo aqui, ó, Gabs Vem cá, vem cá, esse aqui é mais fácil Esse aqui é mais fácil Eu tô Vem cá, Gabs, ó Esse jogo é bem simples, tá? Faz o seguinte, você vai se esconder em uma dessas árvores Eu tenho que encontrar você Se eu não te encontrar em um minuto Eu te dou uma fruta Caso contrário, você me dá uma fruta Pode ser? Pode ser, mas é só nessa ilha aqui? Isso Peraí, peraí Você vai ficar parado por quanto tempo? 30 segundos Peraí Tá, 30 segundos, ok 30 segundos Quando eu puder sair, você me avisa Ok Beleza Combinado Ele tá aqui, ó 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 Cala a boca Desgraça Pode sair Posso sair, Tuaiana? Pode Acho que ele entendeu um pouco errado a brincadeira Mas tudo bem Peraí, um pouquinho Peraí, um pouquinho Ô Gabs Oi Você tem certeza que você não quer Por que você tem que sair uma árvore, cara? Olha, tecnicamente é grama, então isso pode se tornar uma árvore futuramente, com uma semente. Tá, tô indo te procurar. Ai, Cassino. Droga! Oi? Ah! Rápido, Gabs, corre! Deixa eu te achar, não. Tá foda, não ganha fruta, tchau. Ai, valeu. Eu vou te ensinar a fazer isso, Gabs. É só você comprar o meu curso no Hotmart. Oh, desgraça! Que que é isso? Caramba! Que que você fez isso, cara? Deixa eu ver se você treinou sua fruta. Aperta o X aí. O X? Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Calma aí, eu vou fazer, ó. Tá dando certo, mano. Você tem um macaquinho, velho? É uma impressão minha. Ele tem, eu queria. Que bonitinho! Tem um macaquinho! Você não derrotou nem o Rei Mamaco ainda? O Rei Mamaco a gente já derrotou da última vez. Tecnicamente foi o Guinness, mas fui eu, entendeu? Por isso que eu sei fazer isso agora. Pronto, vamos. Tem como ter dirigido com isso? Não, né? Tem. Cadê o som do banheiro? Cadê o som do banheiro? O som do banheiro, peraí. Eu tô no segundo mar. Tem mais de um mar aqui? Ai, meu Deus. Três mares? O jogo começa no segundo. Isso não faz muito sentido, né? É que o jogo... Não, o jogo começa... Não, não. Você está no primeiro. Eu tô falando que o jogo começa a ganhar coisa nova mesmo no segundo. Ah... Gabs, Gabs. O que é o que é? De noite, ele é amarelo e mata várias coisinhas no One Piece? E... De dia, ele é uma poça de suco de laranja. Eu já sei. Eu não... O Cori matou o Gabs, a melhor hora que ele ia fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. É... Eu uso bastante a espada da luz. Qual que é o atributo que eu tenho que upar? É a maestria... Bloxfruta. Luz. Bloxfruta. Ah, bloxfruta, é. Ah, bloxfruta, é bloxfruta. É bloxfruta, é bloxfruta. Ok, level 38. Beleza. Deixa eu upar aqui o Bloxfruta, porque tá muito cagado, velho. Não é fácil, rapazinho. Ok, acho que agora... Caralho, maravilhoso. Agora, pelo menos, acho que vai fazer o trabalho mais rápido aqui. Calma aí. Tchau. Nossa, o maluco... O maluco é fogadaço. Tá, eu vou pegar agora os Brutamontes aqui. Delícia. Los Brut... Oh, como que... Eu tenho a pergunta meio idiota. Delícia. Mas eu acho que é uma pergunta idiota, mas ainda assim é uma pergunta idiota. Como que vocês acham fruta? É aleatório nos baús? Cara, em árvore tem muitas que às vezes nascem tipo maçã, algumas em arbusto tipo cereja. É bem legal você ficar procurando isso, mas ao ar livre, sabe? Ah, tá. Caramba, Gabs. Deixa eu te falar, o que o Giddens falou não tá 100% errado. Porque fruto do diabo, ele pode nascer só embaixo de árvore. Ah, é? Olha o Gabs morrendo, entrei. Pô, você cala a boca e me respeita, hein, velho. Que isso? Cadê o cara? Não, não morreu. Vou adicionar o bagulho, ó, Gabs. Cê bate em um, aí cê vem, bate em outro. Isso aqui se chama meio lurar, mobar, tem vários termos isso aqui, ó. Não, para de bater neles. Deixa eu mostrar primeiro, o esquisito. Ó. Ó, junta aqui. Bato. Bato. Agora olha, aqui ó. Meu Deus, ele continua batendo, né? Aqui ó. Aí vem. E aí cê junta todo mundo, ó. Não, cara. Obrigado, morri. Cara, demorei mó cota pra juntar. Vem cá, Gabs. Não bate pros bichos. Eu entendi, eu entendi. Você tá atraindo os bichos. É tipo Minecraft. Isso. Você nunca jogou MMO, Gabs? Pior que não, cara. Cê acredita nisso, mano? Aí aqui ó, cê vai juntar os dois, ou mais, e vai fazer esse aqui, olha pra mim. Olha pra mim, ó. Agora suga. Bate dois tapas no ar e o último no chão, pra perto deles, ó. Entendeu? Mas por que os dois no ar, no caso? Porque o terceiro golpe é o que joga eles pra trás, aí você não toma golpe. Viu aí? Ah, genial, Guina. Genial, cara. Você é um gênio. Quando você tiver pra matar um, cê olha a vida dele, você troca pra magia e mata com a magia. Se tiver, pra upar a sua magia. Exato. Aqui? Isso. Eu só não sei como que mata com a sua magia. Deve ser só... Agora ó. É no raio de omijo. Isso. Não tenta focar só em um. Foque em mais, foque em mais. Bate nos outros. Se ele bater com a espada, upa blocos frutas assim, Guinas. Ah, então safe. Então safe. É. Isso. Vai dando dash, não tem problema não. Vai dando dash, ó. Pá, pá, pá. Isso. Aí você vai lorando mais rápido. Eu posso finalizar eles com a espada. Isso. Não, não tenta pegar os dois e respawn ao mesmo tempo. Às vezes eles perdem target. Ó lá. Um deles perdeu target. Ó, esse deck tá quase morrendo, Guinas. Aí ó. Agora vai. Entendeu? Só fica fazendo isso? Isso. 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 Você pode tentar arriscar bater mais perto, mas no seu level eu não arriscava fazer isso não. Eu ia sempre no terceiro hit. É, mas vale. Aí basicamente você tá que level agora? Eu tô no level 41. Mas você tá pegando a missão? Quando você chegar, quando você chegar no level 45, você já pode ficar perto deles e você não tá mandando. É mais fácil que isso. Ah, beleza. Perê, 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 perê. Perê, 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 perê. Perê, 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 perê. Perê, 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 perê. Atende, Guinas, filho da puta. Atende, Guinas, filho da puta. Tá no vibra, tá no vibra, tá no vibra, velho. Alô! E aí, Guinas. Aqui é o seu capitão, o Portugas de Solzones. Estou aqui apenas querendo saber como é que tá o treinamento do nosso menino Beggs. Cara, por que que você roubou o Gary do Bob Esponja e me deu pra funcionar como telefone, cara? É, porque é assim que funciona o One Piece. Enfim, como é que tá o treinamento dele aí? Cara, ele aprendeu, só que ele continua morrendo incrivelmente. Não sei mais o que eu faço. Ah, na verdade! Ele já consegue usar a segunda habilidade, o X? Pergunta pra ele aí. Gabs, aperta X. Ahn, X? Não, não. Não, a gente ainda não. Eu vou te ensinar aqui um PVP que eu... PVM que eu descobri aqui no game sozinho, ó. Cê bate e dá dash. Bate e dá dash. Bate e dá dash. Bate e dá dash. Bate e dá dash, entendeu? Assim cê não toma dano. Ou se tomar é bem raramente que cê só toma dano. Olha a aquária do Flamingo. Sacou? Olha o que tá na minha mão aqui. Nunca pra frente. Sempre pro lado. Essa daí seria a Felix? Ó. É a do demônio. A do domínio. Entendeu? Bateu pro lado. Nossa. Pera, é a do LoL? É a do Trafalver LoL? Só que as vezes eu fico travado. É. Então, de novo. Tem que ser pro lado. Do domínio? Deu certo. Confia, confia. Deu certo. Deixa eu perguntar. Como que vocês... Como que vocês sabem o nível onde os quadradelos aqui eles não te dão mais dano com frutos? Qual que é o nível? Tipo assim, eu tava lutando com o bruxo e ele tava me dando dano. Eu cheguei em tal level e ele não me deu mais. Como vocês sabem. Quando o seu nível é maior do que o bicho que cê tá enfrentando e o bicho não é um boss, ele não te dá dano. Por causa da sua fruta. O boss, ele sempre vai te dar dano. Isso se a sua fruta for um Pokémon. É Lugia, né? Isso. É. Lugia. É o Lugia. É isso mesmo. Tá certinho aqui. Agora entendi porque vocês falaram pra mobar, porque é muito mais rápido, né gente? Mobar é vida, né? Gente, achei uma fruta. Parabéns, irmão. Deus te abençoe muito. É uma fruta vermelha. Deve ser a das chamas. Peraí, 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 peraí. É real isso que você falou? É. Deve ser no mesmo lugar que eu achei a minha, lembra? Debaixo de uma árvore, não foi? Tu tá com ele, Guinness? Não, eu tô no prisioneiro de Azkaban. Qual que é a fruta dele, Spock? Peraí que eu tô só cortando... Vê o nome da fruta, ô Gabs. Bota ela na mão e vê o que aparece ali no 3, lá embaixo. Tá na mão aqui, ó. Tá na mão aqui. Ok, qual o nome dela? É... seu... Bem bolado, bem bolado, bem bolado. Toma aí, Diaboro Jumbo, caralho. Bem bolado, bem bolado. Eu construí todo esse bagulho pensando em como que eu ia fazer o payoff, gente. Só decidindo que não. Ok, eu vou lutar contra o Bob. Tô no nível 55. Ai, filha da mãe! Eu tô procurando diamante! Ih, Minecraft? Ô gente, eu tô focando muito em aumentar o meu... o meu Blocks Fruit aqui. Blocks Fruit aqui. Isso é bom? Ou eu devo focar em outro atributo? Ah, Blocks Fruit, vida e mana. Às vezes é bom. Tá. Cadê tu? Blocks Fruit realmente é prioridade. Tô pra fazer a missão aqui, ó. Interagir. Diamante! Hobby, construtor, derrotar o Bob. No lugar dos girassóis. Olha, bem bolado, bem bolado o jogo. Olá, Diamante! Valeu, mano. Eu vim me vingar. Eu vim me vingar do que aconteceu em Dres Rosa. Mas ele machucou. Porra, Bábrio, obrigado. Ô, o Bob foi difícil, gente. Eu ralei pra caramba pra derrotar ele aqui, velho. O Spock viu, mano. Vem. Só vai. Ai, vou morrer. Como que recupera a vida mesmo? Tem que ficar parado, é? Só vai ficar balado. Eu não tenho poção. Eu nem sabia que tinha poção até agora. Bábrio, valeu, valeu. Spock! Spock, time! Agora liberou no bagulho aqui. Liberou? Find the NPC at the desert. Ok. Let's go! Você voou ou não? É... Incone? Talvez. É, não deu muito certo essa representação. Ô, Spock! Faz um pedido aí. Foi. Ele morreu, ele morreu? Não! Ai, que pena. Ai, que lugarzinho bonito. É um deserto, cara. Tá, vamos falar com a missão. Vamos falar com a missão isso. Bandido do deserto, mano. Ok. Cuidado com esses bandidos, meu. Meio, eles são perigosos. Ah, mas eles nem me batem, mano. É um monte de lixo, lichoso. Mas eles podem roubar sua carteira. É mesmo? Ai, eu vou mobar eles. Ai, que fofo, ele aprendeu. Tem uma placa de procurado aqui, mas eu não vi a cara de quem é. Deixa eu ver. Procurado, morto ou vivo, Guininhas, recompensa 3.981 dólares. Cara, você tá valendo pouco, hein, Guinness? Caraca, eu vou aumentar tudo o Blocks Fruits, mano. Tô com mais de 18 pontos aqui, pô. Pronto. Eu economizo tudo. Sempre quando eu saio da ilha, eu... Eu acho que eu tenho que depois arrumar pra você ter ideia. Sabe que level tá minha Blocks Fruta? 810. Caraca! Dá pra você resetar, tipo, e... Um reset grax. Um reset grax. Ah, se você usar Robux, tem reset à vontade. Mas se quiser de graça, pode usar uma vez, entendeu? Ah, é quanto, Quary então? Pra usar o Robux? Eu não sei. Quary. Oi. Você tem limite no seu cartão aí, véi? Mano, eu precisava fazer um bagulho aqui, meio importante, cara. Só que eu queria tanto que o Gabi tivesse pego a Fruta do Amor, velho. Eu tenho a do Amor. Você tem a do Amor? Tem. Tem. O que que essa fruta faz? Ela faz eu não odiar Alguinas? Ela... Ela pega as pessoas que são apaixonadas pela pessoa que usa a fruta e transforma em pedra. Do anime. Ah, é tipo a medusa do Hércules. Isso. É isso, exatamente. Pô, que genial, cara. Eu tenho essa fruta aí pra comer. O Crankz faz algo parecido, só que ao invés da fruta é a cabeça da moça. Eles não são muito bons de RPG, você fala, né? É. Eles são bons de saber de Roblox. Agora de RPG... Então. É tipo isso. Entendi. Eu tenho Roblox. Que? Entendi. Eu não sei onde você quis entrar no assunto, mas... Parabéns. 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 Pera aí. Oficial do deserto. Vamos lá. O oficial do deserto. Cadê o oficial do deserto, mano? Dá um pau nele, seu otário aqui. Quem manda ele ser oficial? E ainda do deserto. O deserto não precisa de oficial. O deserto é deserto. O oficial do deserto é a areia. E a pirâmide. E o faraó. Desgraça, maldito. Vai assustar a mãe. Dois mil anos depois. Ae. Caraca. Aleluia, velho. Eu tô indo pra próxima ilha, viu? Vou sair do deserto já. God. Acho que a sua próxima ilha é uma... É mais chata ainda. Que vai ser a que voa aí. Eu acho. Carpia. É da neve. Parece o mapa do Mario 64. Bonitinho. Da neve é legalzinho. Bandido de neve. Já fez o chute aí, ô Gabs? Já. E aí, gostou do chute? Não, eu não fiz ainda. Fou aqui já, ô palhaço. É pra rir, pô. Não fiz, não. Não liberei ainda. É... Pra liberar é no nível 80. É... Você tem que tá no Mães 80. Eu tô no Mães 60. Mães? Mães! É. Mães! Pô, mó lugar bonitinho, velho. Os bandidos parecem os personagens do Final Fantasy VII, mano, na neve. Ah, é aí que compra os hacks. Ah, é aqui? É. É aí mesmo. Tenta achar uma caverna aí na parte de baixo, Gabs. Já achei. Mas eu vou lá já. É lá dentro que você compra o hack? Lá dentro tem o NPC, você pode comprar tudo dele que é bom. Mas eu não vou ser banido, não? Não vai. Sem certeza? Se eu for banido, eu vou cobrar depois. É isso. Habilidade teacher. Ok. Habilidinho. Qual a habilidade de pessoa que você gostaria de aprender? Pulo duplo, aprimoramento, passe instantâneo. É isso aqui? Isso. Pô, comprar tudo. Tudo? Tudo. Tudo. Mas eu já tenho pulo duplo, né? Tudo. Ah... Tudo. Pulo duplo. Aprimoramento. Cara, só 25 mil, mano. Pode alombrar tudo. É uma pechincha. Passo instantâneo. A pasta está sendo até em inglês, velho. Não gostei disso, não. Flash tap. Apertar o R. Eita peixe! Telepou! Ah, e tem um baú aí dentro, viu? Eu peguei ele também. Peguei, peguei. Tá, aprendi tudo. E agora? Ah, agora volta ao pá. É para liberar o hack é o Jota. 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 Ah! Olha as minhas mãos. Ficou a mão do Venom. O que que eu consigo fazer com o hack mesmo? Eu esqueci da explicação dos seus ônibus. Eu estava batendo ele. Cara, você consegue ver através da parede. Você consegue ficar muito rápido. A sua mira fica fixando ali na cabeça dos inimigos. Você tira mais dano. Sério? Mas como é que faz isso? Minha mão só ficou escura. Oh, Guino, você é maldoso, cara. Nossa, esse cara é um otário, velho. Ainda bem que eu estou calado de merda. Ele me perguntou o que o hack faz. Eu falei o que o hack faz, velho. Mas é o hack do Venom aqui, mano. Não é hack de... Guinas, ele é especial, Guinas. Você aumenta o seu dano. Gabis, você entendeu alguma coisa que eu falei quando eu expliquei sobre o hack? Claro que eu entendi, mano. Ah, é? Então o que que faz? Uma... O hack você mira automaticamente na cabeça dos inimigos. Você dá mais dano. Você enxerga através das paredes. Caraca, o Yeti é muito feio, irmão. Santo Cristo, que bicho feio das graças. Parece um ponto EZ, velho. Tchau, Yeti. O m esoico highlighted Ai aconteceu uma guia muito tosca. Ainda bem que vocês não me viram. O que foi? O que é isso? O homem está psicopata O que aconteceu? Mano Caraca, o que foi isso? Tá, vamos fazer então a banderola Vamos fazer a bandeira dos guris E vamos fazer uma votação depois No pint Ah, que bom que foi a última Porque liberou agora uma nova opção Caraca, mano, já estou avançado no game O Grings O Pringles O Pringles, esse mesmo Nossa, ele bate de mais longe Caraca, tem um castelo aqui, irmão Redondo Feião Parece a China Vamos fazer agora finalmente o concurso Da bandeira oficial dos guris 3, 2, 1 e... Valendo! Partiu, beleza, vamos lá Pronto, pronto, pronto Não, peraí, tem mais um detalhe Não, pode fazer, vai, pode fazer Pode fazer o detalhe, vai Eu terminei O meu, ele tem que ser mostrado em duas partes Vou mandar a minha, senhores A minha é essa aqui, ó Vai explicar, tá, tem que explicar Vai explicar, vai explicar Ela é uma bandeira de um pirata Inspirada no One Piece Com chimas, né E é bem simples e tal E ela tem uma referência ali embaixo Vocês conseguem entender Qual que é a referência? É em libras É uns pingos de mim? Não, libras não, braile Não Braile, é a primeira bandeira em braile Não É uns feijão? Não, é a gente Está todo mundo voando Menos o Corey Agora menos eu também, né Posso lançar a minha? Pode, pode Vai, vai, vai lá A minha também tem uma referência muito forte É uns grulis Prerigo Prerigo, forte E é uns grulis É uns grulis Ah, mano A minha está muito diferente do padrão, velho A minha também está Eu vou mandar a minha, pode ser? Eu devo fazer uma caveira da hora aqui Ah, vai se lascar, vai se lascar Pronto, agora é de verdade, velho Aí É o caveira que me é de donuts Então, é o Sans Pirata Tendo ainda com o pão de pirata em cima Eu tentei pegar as cores do mijo, do fogo, sabe? Ai, Jesus Caralho Ó, tem o significado Tem o significado Quer que eu seja agora pro Gab ser o último? Pode ser, pode ser Ó, já vou falar Pra minha defesa Eu tenho uma certa facilidade com o peito E eu tenho gravado o tudinho que eu fiz, aí Ah, hum Ó Tem algumas... Aí, ó Caraca Fala dele Eu coloquei o Juliette Não é o milho, a dente de ouro, pô Eu pensei que era um cachorro torto Talvez por falta de cores eu esteja meio confuso Isso é uma caveira? É, ela passou a caveira Ah, ok A parte de baixo parece um charutão, mano Eu adorei, velho Parece um milho com um só milho Ele tem três camadas de dente Ele tem três camadas de dente Aí eu... É, então tem três camadas de dente Mó queixão, mané Aí eu coloquei o Barquinho Coloquei o Juliette ali, tá ligado? O Juliette E o chapéuzinho escrito os guris ali em cima Mas, ó Posso dar um detalhe fenomenal na arte dele? Pode Barquinho Tá na diagonal Tá na diagonal É verdade O meu também tá na direita, diagonal, pô Ele jogou caindo É um cachorro dançando É adicional muito forte Agora é de todo mundo que mais espera É dele Agora é ele E do Capitão É isso Tá, vamos lá A minha é o seguinte É... Não, pera Mandei errado Manda outra coisa A minha, ela tem que ser dividida em duas partes Por quê? Como assim, mano? Primeiro que tem um conceito base Que eu decidi fazer Eu decidi pegar a ideia da caveira Só que fazer uma representação nossa Aham Aí eu fiz essa daqui Calma, calma, calma Eu vou explicar Eu vou explicar, ó Cada um dos guris Tá representado nessa imagem Na parte superior Na parte superior Esquerda Tem um sapo que é o Guinness Só que ele tá morto Porque eu não gosto dele No meio Embaixo Tem um calvo Com as barbinhas lá Que é o sozones Porque é calvo Ele é o calvo Então ele é calvo Tá mais uma careca esse daí, né? É, pode ser, pode ser Ali em cima Guinness, não atrapalha o raciocínio Ali em cima Aquele troço rosa Se você olhar bem A parte de baixo é um bico É um flamingo Meu Deus Só que aquela parte pretinha Que tá toda arriscada É uma barba Pra representar o core Que é o core dos flamingos Era pra ser um flamingo Por que esse flamingo parece uma Uma tênia, velho Agora que eu vi Nossa É o pescoço do flamingo em cima É o pescoço do flamingo Ah, tênis, velho Tá meio de ponta cabeça Nossa, demora a minhoca É isso Parece um workworm Jim, cara O Spock, pra representar o Spock Eu pensei no Spock do Star Trek Aí eu fiz o Spock do Star Trek Só que parece o Drácula um pouco Mas a mão ficou meio torta A mão é discreciada E eu sou a bolinha O que é a bolinha? Eu sou a bolinha do mundo Pelo bolinha, pô Calma Só que tem outra parte Eu pensei num design diferenciado Dessa bandeira Porque esse design comum Tudo mais Quadrado é muito chato Então Eu aproveitei pra dar uma colorida Dá uma finalizada no desenho A bandeira pode ser nesse formato aqui, ó Se a gente fizer um esquema Dá pra fazer a bandeira nesse formato Encaixar todo mundo Mais o texto E dar uma pintagem bacana E aí vai ficar perfeito, cara Perfeito Mano 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 Ai Ai meu Deus Cara Gostaram das bandeiras? Ai, eu usaria essa Mano Vocês que escolhem, mano Olha, eu acho que pelo bem das pessoas que não assistem Eu acho que colocar um mega saco não vai com a direcidade do YouTube É verdade É verdade É que complica Então tira o mega saco e deixa quadrado, mano Mas eu tô passando mal, velho Não é preciso Um mega saco Um mega saco, velho Não, tá tudo bem Quero agradecer a todos que Que mandaram aí o As suas contribuições Agora nós vamos pedir pro time de design fazer aí um Um modelo definitivo Levando em consideração todos os modelos apresentados Depois de alguns dias Dom Calvones mostrou para os guri O resultado final de la bandeira É os guri